Fizemos o coxo de creep feeding, o coxo está lá, o coxo das vacadas lá, a vacada está bem no canto ali, e a vacada vai consumir o sal mineral, vamos lá, vamos dar uma tocada, vamos lá mostrar aqui, dentro da manga aqui, é, joga um pouquinho por lá de fora que elas vão sentir, quais são as estratégias para a gente fazer com que o bezerro tenha um acesso mais fácil a ração, bota um pouquinho de ração para lá de fora, vai chamar a atenção das vacas, vai chamar a atenção da bezerrada, joga um pouquinho de ração para lá de fora, lá de fora do coxo, não vamos fazer isso agora, joga um pouquinho de ração para lá de fora do coxo das vacas, um pouquinho de ração para lá de fora do coxo dos bezerros, e aí, você vai incentivando esse consumo aí, né, o coxo de sal mineral das vacas aqui, ó, o sal mineral, está um coxo abastecido, ó, tá, do coxo dos bezerros, com o creep feeding, aí, ó, aqui, ó, declarado, meu cunhado, que gerencia a fazenda também, aqui, é o que ajuda, aí, a gente tocar a fazenda, espalha algum monte, é, não, espalha, 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 elas vão, é, esparramadas, aí que elas vão, põe um montinho agora, perto ali, ó, do coxo, pega um monte, é, espalhar um pouco de ração para lá de fora, que a vaca vai sentindo o cheiro, e vai, é, e vai vim, eu, se a gente consegue filmar para vocês aqui, a bezerra entrando no coxo de creep, primeira vez que essa vacada, primeira vez que esses bezerros estão consumindo creep feeding, né, então, o coxo de creep, né, vamos tocar a vacada agora, com calma, para ver se elas conseguem, é, lamber o sal mineral, e, um pouquinho de tudo, coxo de sal, beleza, e aqui o coxo de creep, vamos lá, vamos lá, vamos tocar devagarzinho, E aí, vamos, deixa eu ver se eu tiver uma volta, é, nós quatro, nós, seca mais, tá, não, não sai, vai sentar? Não, vamos secar ela aqui para restar mais, sim, mas sem correria, hein, pô, vou falar para ele sem correria, não, vamos tentar aqui uma vez, só tentar mais uma vez aqui, se coçando aí, né, a fazenda, é, vamos, vamos pular para onde a gente foi mesmo? para elas, nós vamos tocar assim, ó, elas vão passar para aqui, aí sente o cheiro, ali? é, porque se elas ficarem desse lado do vento, elas vão sentir o cheiro do sal. é,